7h21, dois novos cartórios de registro de imóveis foram criados em Divinópolis. Já era um pedido antigo, né, de quem trabalha com imóveis, mas por enquanto as reclamações só aumentaram, minha gente. Isso porque o tempo de espera por atendimento aumentou muito. Entenda na reportagem. No primeiro cartório de registro de imóveis em Divinópolis, muita gente aguardando atendimento. O tempo de espera tem sido tão grande que dá até para ler um livro. Por aqui, sobram reclamações. Três horas que eu estou aqui, então, para passar o tempo é o livro mesmo. Quem precisa de algum serviço do cartório tem que aguardar por horas e nem sempre dá certo. Atualmente a gente tem uma espera aí de aproximadamente três, quatro horas de fila aqui e o trabalho, ele demora muito para ser entregue, né. Quando encontramos o Alexandre, ele estava aguardando atendimento, já havia quatro horas. Tem sido muito sacrificante essa rotina de estarmos aqui tendo que ficar tanto tempo no cartório ou colocando pessoas para prestar serviço aguardando. Um serviço que normalmente a gente faria aí em prazo de 40 minutos, uma hora. Nós estamos aí gastando quatro horas, às vezes até mais. Até pouco tempo atrás, este era o único cartório de registro de imóveis em Divinópolis, o que sobrecarregava bastante o serviço. Um estudo feito pelo Poder Judiciário comprovou a necessidade de ampliar o atendimento. O Tribunal de Justiça, através da Corregedoria de Justiça, ela fez um estudo técnico e comprovou que além da viabilidade, né, era possível, era necessária a instalação de não mais um cartório, mas mais dois cartórios de registro de imóveis. Agora, a cidade passa a ser dividida em três áreas e cada um dos três ofícios é responsável por alguns bairros. De acordo com o Tribunal de Justiça, o objetivo da criação dos dois novos cartórios é dividir o trabalho e agilizar o atendimento. A intenção desse desdobramento é proporcionar à população um serviço mais célebre, mais ágil, com maior presteza. Parte dos funcionários já está trabalhando nos dois novos cartórios, mas a procura por atendimento está pequena, enquanto no primeiro ofício, muita gente continua esperando por horas. Os documentos de todos os imóveis de Divinópolis foram registrados até então pelo primeiro cartório e mesmo quem vai passar a ser atendido pelos dois novos ofícios precisa vir antes até aqui. E é justamente isso o que tem feito a espera pelos serviços ser ainda maior. Quem precisa emitir qualquer documento de imóveis já registrados tem que procurar o primeiro cartório e só depois é encaminhado para os novos ofícios. Nós só podemos praticar qualquer ato a partir da emissão da certidão de registro, ônus e ações. Então aquela pessoa que tenha um serviço a ser feito no cartório deverá ir no antigo cartório pedir essa certidão para depois encaminhar-se para a gente aqui para que a gente possa estar fazendo esse registro. Então inicialmente você tem que ir sim no primeiro registro, é ele que vai alimentar os outros cartórios. Com a criação dos novos cartórios, quem usa os serviços espera que o atendimento passe a ser mais rápido. Divinópolis precisava desses novos cartórios e a nossa expectativa é que o mais breve possível esses cartórios já entrem nessa nova rotina cartorária e possam atender adequadamente a demanda da cidade. Bom, os dois novos cartórios ficam na Avenida 1º de Junho, 595, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Mas lembrando que, como foi dito na reportagem, a orientação era ir antes do primeiro cartório, no cartório de registro que fica na Avenida 7 de Setembro, número 370. Bom, é aquela...